No momento, sua presença é real em meu viver Entregue sua vida sem os problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos Reiro, autor da fé, todo ensino ao fim E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja no amor o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Pois Deus é amor e não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos É Ele, autor da fé, todo ensino ao fim E todos teus sofrimentos E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier, noite traiçoeira E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo 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 Música Amém Obrigado.